Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Varanda e hoje o nosso vídeo está sensacional, sabe por quê? Porque vai envolver um copinho de arroz e orquídea principalmente para você que adquiriu uma orquídea agora ou ganhou de presente só que está com um problema, porque ela está feia, não está crescendo, está começando a ficar com aquela folha molenga não floresce, hoje eu separei uma dica e uma técnica, do arroz nas orquídeas eu tenho certeza que a partir de agora com essa técnica, você vai começar a adaptar isso aqui nas suas orquídeas mas para você que está chegando agora, esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas para você que é novo canal de paraquedas, se inscreva no canal e faça parte do nosso WhatsApp com o DDD61982879416 é lógico, vamos ver! Então vamos lá meu querido amigo e minha amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para você do arroz na tua orquídea é principalmente para você que está iniciando no ramo da plantação da orquídea comprou orquídea na floricultura, só que está tendo um problema não sabe cultivar, não sabe qual adubo colocar ela está como uma orquídea que está começando a ficar feia porque você já comprou em um do tempo, ela está começando a ficar amarelada perdendo a tua planta, ela não está florescendo, não está indo para frente, não está desenvolvendo eu quero te dar essa calda de arroz, para você auxiliar com um adubo complementar para você deixar a tua orquídea bonita, botar raízes novas, enraizar e ter isso aqui, da melhor forma, quer dizer, sem gastar tanto dinheiro tá bom? Vamos lá! Pega mais ou menos um copo de 180 ml, pode ser esse copo descartável de arroz cru pode ser o branco, parborizado, qualquer tipo de arroz, separa isso aqui separa 2 litros de água, preferência água sem cloro e a gente vai separar também um liquidificador coloca aqui a totalidade certinha do arroz coloca os 2 litros de água e a gente vai bater aproximadamente 2 a 3 minutinhos pronto gente, depois de batido vai ficar desse jeitinho aqui o que a gente vai fazer agora? pega um recipiente, dá cozinha, a gente traz uma peneira porque a gente tem que peneirar essa solução aqui para não cair o resíduo do arroz na orquídea para não gerar o fungo e dar aqueles mosquitinhos que isso vem atrapalhar pronto, Victor, beleza, mas o que tem a ver arroz com orquídea? o que vai acontecer? a gente sabe que o arroz é rico em cálcio, potássio, magnésio além de tudo, vitaminas, complexos, ácidos então ele ajuda a tua orquídea a enraizar se você quiser fazer a orquídea enraizar começa a não fazer, muda e não consegue enraizar isso aqui é o melhor enraizador que existe para a orquídea além de tudo, ele dá uma estabilidade boa para a tua orquídea aduba a tua orquídea, ajuda ela a botar flor deixa a folha mais saudável, fica mais verde fica mais completona, mais bonita adubada da melhor forma que existe de quanto tempo eu tenho que colocar esse adubo na minha orquídea, Victor? duas vezes por semana, tá? aduba ela perfeitamente, pode borrifar nas folhas para você conseguir ter isso aqui, da melhor forma que existe uma orquídea saudável, bonita, forte e bem viçosa duas vezes por semana, Victor? mas eu estou com uma orquídea que já está um tempão sem floreir aplica três vezes por semana lembrando que esse adubo você pode armazenar na geladeira até dois dias só, não passa disso porque ele azeda muito fácil tá? então aí não vai prestar mais Victor Horta na Varanda está aqui para te ajudar primeiramente, para você que chegou até aqui no finalzinho compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas para você que é novo, caiu de paraquedas no canal se inscreva, faça parte do nosso WhatsApp com o DDD61982879416 e é lógico, esse arroz que sobrou você faz normalmente na comida, tá bom? e um grande abraço!